Por favor ter saudade Bangala 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 Alguém que tu podes confiar Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló, bangaló Alguém que vai te amar Eu nunca disse Que és minha Que sou teu Nunca te prometi que vamos ficar Sinto muito por te magoar Deixa-me explicar Yeah, yeah, yeah Onde estavas com a cabeça? Tu foste avisar Tá, eu quero que me esqueças Nosso caso foi encerrado Onde estavas com a cabeça? Tu foste avisar Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló Alguém que tu podes confiar Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló, bangaló Bangaló, bangaló Alguém que vai te amar Me Anteen-gés Anteen-gés Bangala 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 Bangala, Bangala, Bangala Bangala, Bangala Bangala l boyfriend Bangala, Bangala, Bangala Algém que te pуди Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri